Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World para gravar mais um vídeo de historinhas para vocês, pessoal. Mas antes, gente, eu vou deixar um seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir lá, me seguir e bora lá para o vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, eu acho que vocês já viram aí no título e na capa, mas hoje, gente, é dia 8, é dia das mulheres, né? Pra quem sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas é só a visão do mesmo. E hoje, esse vídeo é especial, né, em comemoração, então eu quero, tipo assim, desejar um parabéns pra todo mundo, pra todas as mulheres. Então, bora lá pro vídeo. Meu Deus do céu, que susto, deixa eu desligar isso aqui antes que acorda todo mundo, meu pai amado. Ai, Deus, me livre, nossa senhora, barulho alto. Ai, ai, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje não trabalho, né, porque a gente está de férias e... Hoje é dia 8. Ai, meu Deus, eu esqueci completamente. Ai, mas isso não vai ficar assim. Ai, ai, deixa eu vir aqui na cozinha. Fica aí, celular. Tá, não tem... Onde que tem prata aqui? Ah, tem prata aqui na minha frente, eu sou cego. Bom dia, Snoopy! Não late não, menino, vai acordar todo mundo. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu acender a luz aqui, né. Bom, vou preparar um café da manhã, né, pras meninas, minhas filhas e minha mulher, né. Meu Deus. Então, vamos lá, né, gente. Nossa, ficou tudo muito lindo. Ai, que barulho é esse? Meu irmão está escutando. Eu tô, eu tô. Ai, vamos lá ver o que que é. Pai? Ah, oi, crianças. O que que você está fazendo, pai? Nossa, pai, que delícia. A gente pode comer. Você fez pra nós? Não, 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 crianças. Isso daqui é pras meninas. Ué, e por que que você não fez pra gente, não? Não? Mas por que, pai? É, papai, eu quero. Crianças, hoje é dia das mulheres. Mas e daí? Mas e daí? Falou uma coisa errada, gente. Mas e daí, pai? Vocês são mulher? Você é mulher? Você é mulher? Você é? Não, né? Ah, pai. Se as meninas quiserem dar um pedaço pra vocês, né? Aí, já elas são. Mas é surpresa, tá? Ai, tá bom. Tudo bem. Amanhã, no dia que for aniversário de vocês, eu faço uma bandeja melhor ainda. Pode ser? Ah, então tá bom. Então, ó, vocês me ajudam a entregar pras meninas. Só que, ó, vocês que vão ter que entregar. Como assim? Olha, eu preciso comprar um presente pra elas. Então, eu vou deixar aqui na sala. E vocês vão falar assim pra elas, na hora que elas acordarem. Vão falar assim. Mamãe, tem... Meninas, tem uma surpresa pra todas vocês lá na sala. Aí, ó, essa daqui da panqueca de morango é da sua irmã. E essa daqui é da sua mãe, da mãe de vocês. E essa daqui pequenininha, ó. É da... Da irmãzinha de vocês, tá? Da Sofia. Tá bom? Tá bom, então, pai. Ó, eu vou confiar na mão de vocês, tá? Tô colocando... É pra vocês só falarem assim que tem uma surpresa. E é que é pra vir aqui, ok? Ah, tá bom, pai. Pode ir lá, então. Ó, tô confiando. E não é pra comer. Tá bom, pai. Tá bom. Ai, eu tenho que trocar de roupa, né? É verdade. Crianças, olha, Fih, tomem cuidado, tá? Por favor, não me decepcionem, tá? Tá bom, pai. A gente não vai decepcionar você, não, tá? Tchau, papai. Tchau, até daqui a pouco. Ai, meu Deus. Espero que esses meninos não aprontem. Mas tá bom, né? O que eu posso comprar, hein, pra esses meninos? Irmão, irmão. Oi. Que tal se a gente comer algum pedacinho? Não, irmão. A gente não pode comer. Mas o papai nem vai perceber. Não, a gente não vai comer. Que tal se a gente fazer uma coisa melhor? O quê? A gente procurar algum presente pra dar pras meninas, né? Já que é dia delas. Ah, tá bom. Pode ser, vai. Então vamos procurar aqui fora primeiro. Ai, irmão. Tá muito frio. Tem que pôr roupa, criatura. Nós tá na neve. Ai, para de gritar. Nossa, não vai acordar elas. Ai, desculpa. Vamos trocá-la de roupa. Tá bom, vamos. Ai, irmão. Agora a gente já pode vir aqui fora. Bom, o que será que elas podem gostar? Ai, mas eu acho que aqui na neve não vai encontrar nada não, meu filho. Nossa, pra que eu humilhar? Deixa eu ver. Ah, que bonitinho, irmão. O que você acha que dá pra minha irmãzinha, pra Sofia? Ai, que grossinho. Eu acho que ela vai adorar. Ai, tá bom. Então eu já escolhi o da So-so. Do So-so. Ai, que grossinha. E se eu der essa foquinha pra Júlia? Mas como que você vai embrulhar esse bicho num papel de presente? Ah, é verdade, né? E a gente também não tem como levar ela pra casa de avião. Então, criatura, pensa primeiro. Nossa, tá bom. E se eu der esse bichinho? Tinho. Aê, agora é só esperar elas acordarem. Sim. Ai, finalmente cheguei. Será que as meninas já acordaram? Oi. Oi, gente. Oi, filhos. Oi, pai. Nossa, tanto de presente. E aí, as meninas acordaram? Ainda não. Que isso? É presente da sua irmã. Ó, nossa. Vocês fizeram presente pra elas também? Sim, a gente procurou aqui na... Sim, pai. A gente procurou aqui na casa. E pegou algumas coisinhas pra dar de presente. Ai, parabéns, viu? Muito bem. Então, já que elas ainda não acordaram, vamos acordar elas, né? Porque, meu Deus. Verdade, verdade. Vamos, vamos. Vamos sim. Amor, tô na hora de acordar. Ai, que sono. Bom dia, amor. Bom dia, meu amor. Feliz dia das mulheres. Ai, obrigada. Acordaram as meninas? Ainda não. Ai, meu Deus. Acho que eu já vou lá atrás. Acho que eu já posso fazer o café da manhã. Meu Deus, acho que eu acordei muito tarde. Não, amor. Não precisa, não. Ó, vai tomar banho. Enquanto eu vou acordando os meninos. Ué, mas eu preciso fazer o café. Não, amor. Pode ir. Tá bom, né? Ai, ai. Deixa eu vir aqui tomar meu banho. Agora vamos acordar as meninas, né? Filha. Irmã, acorda. Irmazinha. Sossu, acorda. Oi. Oi, pai. Ai, que que foi? Tô morrendo de sono. Nossa, nós acordamos tarde hoje, viu? É verdade. Acho que você está bem cansada. Ai, a gente tá, né? Ai, mas o que que foi? Não, a gente... Feliz dia das mulheres. É verdade, irmã. Ai, obrigada. Quem tá no banheiro? Minha mãe, já vou tomar banho. É, ela tá lá tomando banho. Ai, então eu vou ficar lá na sala. Não, não, não. Por que que eu não posso ficar na sala? Fica aqui no banho... Fica aqui, ó. Ai, você espera e... Eu vou esperar a sua mãe... Nós vamos esperar vocês pra trocarem e tomarem banho. E quando vocês terminarem, vocês chamam a gente, tá? Mas por que que eu não posso ficar na sala? Tchau. Até daqui a pouco. Tá, né? Não posso ficar mais na sala, mas tudo bem. Esperar minha mãe, né? Né, irmãzinha? O que que você acha que é? Ai, não sei, irmã. Ai, eu acho muito que elas vão adorar a surpresa, né, pai? Com certeza. Ai, mãe, terminamos. Nossa, menina, vocês demoraram. Por que que a gente não pode sair? Ai, mãe, eu também não sei. Os meninos que falam pra gente ficar aqui dentro. Meninos, terminamos. Tá bom, com licença. Por que que vocês estão assim, todos estranhos? É que, olha, como hoje é um dia muito especial, a gente fez uma surpresa pra vocês. Surpresa? Mas que dia especial é esse? Ué, o dia das mulheres. Ai, é verdade. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa, viu? Então, olha, eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos, tá? E que a gente vai lá pra sala agora. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Isso, isso. Pode parar aqui? Pode, pode parar. Ó, agora, quando eu contar até três, vocês vão abrir o olho, tá bom? Tá bom. Ó, três, dois, um e... Opa, peraí. Oxi. Ó. Vou contar no três. Três, dois, um e... Meu Deus, que lindo. Eu amei. Amor, sério que foi vocês que fizeram? É, o papai que fez praticamente tudo. A gente só fez alguns presentes. Ai, crianças, amor, muito obrigada. Irmão, nossa, que legal. Parabéns. Ai, que legal, tô muito ansiosa pra ver as coisas. Hum, nossa, parece que esse café também tá muito bom. Mas, gente, o restante desse vídeo vai ficar pra próxima parte, porque o vídeo já tá bem longo, então vai ficar pra parte dois. Mas, então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like com a aula, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir lá no meu Instagram. E tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.